Baby, ando tão embaraçada Tropeçando nas palavras, uma a uma, sem razão Ou talvez, a razão exista mesmo Te procuro, mas não vejo sinal de fumaça Deixa ele dar sinal de fogo Deixa que o próximo passo venha De ladeira abaixo Baby, ando tão embaraçada Tropeçando nas palavras, uma a uma, sem razão Ou talvez, a razão exista mesmo Te procuro, mas não vejo sinal de fumaça Deixa ele dar sinal de fogo Deixa que o próximo passo venha De ladeira abaixo Deixa ele dar sinal de fogo Deixa que o próximo passo venha De ladeira abaixo Se você procura Se você procura Eu acho Que me encontra na certa De ladeira abaixo Deixa ele dar sinal de fumaça Se você procura